E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon A Lenda dos Campeões, Minecraft, Pixelmon, Pixelcraft e whatever E no vídeo de hoje pessoal, acabei de ganhar do Abcinto aqui uma porrada de Pokébolas Tô com o inventário bem cheio Eu vou fazer algumas coisas Primeiro de tudo, eu quero construir um jardim no torre da minha torre Patife Da torre Patife que está ali Eu quero construir um jardim lá no alto, em algum lugar ou em algum andar da torre Eu posso fazer vários andares nessa torre, é isso que eu tava pensando Então no meio dos andares, mandar uma portinha pro lado de trás e fazer um jardim flutuante Pra eu poder plantar minhas arvorezinhas de apricórnio Eu tenho elas aqui embaixo, mas aqui elas ficam feias Eu acho que no ar elas vão ficar bem bonitas Vai dar um pouquinho de trabalho fazer só pegar a dirt e tal, mas aí eu vou fazer obviamente sem gravar E aí só montar E no vídeo de hoje eu finalmente sei onde vamos capturar o Bubassauro Pessoal, o Madin, ele até me avisou no Twitter e tal E ele falou, o Patife vai ficar com inveja hoje porque ele achou o spawn de Bubassauro Então a gente vai lá finalmente capturar o Bubassauro Eu não vou montar um time, acredito eu, competitivo pro campeonato, certo? Porque eu não estou focando em pegar Pokémons bons para o competitivo Porém, eu acredito que vai dar pra montar um time bem interessante nessa bagaça Tá? Outra coisa, o pessoal tá pegando chapéu, Zé Eu vi lá mais ou menos eles falando como é que pega chapéu, mas eu não sei pegar não Mas depois que é coisa eu corro atrás de chapéu também E é isso aí, pessoal Bom, então a gente vai parando por aqui Eu vou dar um corte rápido porque eu estou cozinhando peixes ali E depois eu vou, então eu vou caçar o Bubassauro E depois a gente vai pegar terra e vidro, acho É vidro, terra e vidro Pra fazer o jardim flutuante ali Pra eu poder plantar nossas Apricorns Ou eu posso plantar elas aqui no chão Tipo, fazer uma entrada de Apricorns ao redor da torre e tal Eu não sei A gente vai pensar junto como é que a gente vai fazer essa bagaça aqui Então não saiam daí que vai ter muito mais Pokémon além dos campeões Aliás, deixa eu até agradecer vocês por este apoio Por este suporte que vocês vêm dando na série Eu estou muito empolgado com essa série E vocês estão dando muito view e muito like Eu espero que isso continue Eu espero que a gente continue batendo recordes e mais recordes Então, pessoal, é isso aí Vou lá atrás de onde fica o Bubassauro Bom, galera Chegamos aqui mais ou menos aonde o Majin capturou o Bubassauro dele, certo? E agora o negócio vai ser procurar Ele está por essa área verde densa aqui, né? Esse verde bem claro Essa floresta bem cabulosa Então, por aqui tem spawn de Bubassauro, pessoal E aí, finalmente, a gente vai completar o nosso time com os iniciais clássicos O Bubassauro, o Squirtle e o Charmander, galera Eu vou estar muito feliz Como eu falei, eu não estou pensando realmente no time para o competitivo, né? Porque no competitivo seriam outros Pokémons Mas eu estou realmente pensando aí em montar um time de Pokémons que eu gosto pra caramba, né, velho? Então, nossa, desde o Pokémon Red sempre foi meu sonho ter o time completo dos iniciais E aqui na nossa série A Lenda dos Campeões eu vou conseguir ter Então eu estou muito feliz Eu acredito que muitos de vocês também sempre quiseram, né, ter o time completo dos iniciais aí no Pokémon Cara, está perdendo uns frames animal aqui, hein, velho? Está dando umas bugadas loucas Mas, beleza, vamos continuar aqui Nossa, é um Monkey, velho Mentira Caraca, eu gostava Ai, ai, ele me atacou, rapaz Safado Nossa, velho, eu gosto muito do Monkey Eu acho ele muito legal Vamos dar um ataque de bolhas nele aqui Level 16 Nossa, eu preciso treinar o Charmeleon Não era pro Blastoise estar aqui Vamos, enquanto isso, treinando o Charmeleon E se por acaso eu achar o Bulbasauri e estiver com o Charmeleon Eu vou dando só Scratch, Bite, né E aí vai ser o suficiente pra não matar o Bulbasauri e a gente conseguir capturar ele E tem um daquela evolução do Psyduck ali É o Waffduck, né, o Warduck Sei lá, não lembro o nome daquela porra ali Mas não me importa Só estamos aqui por causa da procura pelo nosso querido Bulbasauro Que pode estar em qualquer lugar aqui pelo meio desse mato maluco Pegar uma pedra, um pedaço de pedra de folha aqui É o que eu mais acho, essa pedra de folha Eu precisava achar umas Thunder também e tal Umas Fire, né Fire é difícil de achar É só debaixo da terra Perto de lava A de água é muito fácil de achar, mano Esses dias eu fui, eu tava nadando com Gardos Eu achei várias ali embaixo da água Falei, nossa, só não ter preguiça de pegar Que você descola várias dessas Tem um Slowpoke por ali, velho Aqui, aí já tem, hein, já Mas o que será essa plantinha aqui bizarra? Cai alguma coisa dela? Não cai nada Beleza Acho que aquilo ali é do próprio Minecraft, né Caraca, velho Tem uma casa ali, velho Ah, aqui é o spawn de algum ginásio, velho Vamos ver que ginásio aqui é Porque caso dê alguma merda aqui, sei lá, o borra Pelo menos eu vou saber qual ginásio que eu boto Pô, deu mó trabalho chegar aqui, Lec Aqui é spawn de ginásio Será que ali já é o ginásio, já? Spawn aqui já é o ginásio, ó Vamos ver qual ginásio que tá ao redor aqui Deve ser o ginásio dos insetos, né Não lembro se tinha o ginásio dos insetos Deixa eu ver se eu tenho bloco Ih, eu não vou ter bloco pra subir Tem que achar alguma outra subida por ali Peraí Cara, é por aqui que eu vou achar o Bubassauro, velho Então agora eu vou ficar aqui até achar ele Até a gente completar nosso time, é bom Bom, pessoal Deu uma crachadinha aqui no jogo Algum problema do meu driver de placa de vídeo Com não sei o que Eu não sei se vocês vão chegar a ver o último vídeo ou não Mas, enfim, só resumindo Chegamos então aqui na região mais ou menos Onde tem o spawn de Bubassauros É uma floresta bem densa Eu tô aproveitando porque aqui tem muito Pokémon Grammy Eu tô treinando meu Charminion Tem uns Pokémons Grammy a nível bem alto Então vai ser bem legal E aí no meio aqui eu achei uma estrutura Na verdade a hora que o vídeo crashou Eu tava tentando subir nessa estrutura aqui Eu tive que improvisar uma escada Espero que o Vector não fique bravo comigo Mas eu improvisei aqui uma escadinha Só pra mostrar que aqui em cima tem tipo um centro Pokémon Tá ligado? Eu consegui curar meus Pokémons aqui Tem um PC Então eu acredito que por aqui deve ter algum ginásio Tá? Não deve estar longe Ó, pra lá tem algumas coisas Ó, ali tem um prédio Pra lá também tem alguns prédinhos Enfim Eu tô continuando então aqui treinando Tem bastante Pokémon de grama Encontrei Weapon Battle Encontrei... Mano, uma porrada de Pokémon Alguns que eu nem lembro o nome mais Era um Pokémons que apareceu muito nas versões Ai, eu construí uma... Um Workbench aqui também Os caras vão ficar putos Fazendo uma bagunça no Sair Mas foi rapidinho Só pra construir aquela escada E tem alguns Pokémons de grama aqui também E tem muitos Monkeys Ó, acho que esse aqui é um Primeape É um Primeape Vamos pra tentar com o Primeape Então, simbora Eu vou dar um Dragon Rage no Primeape Primeape é um bom Pokémon Eu achei um Pokémon ali de grama Eu acho que ele é um inicial Dá, dá ataque nesse bosta aí Vai, caralho, Charminha Mata esse bicho Vai, cacete Tem um Pokémon aqui de grama, velho A câmera rodou Ali, ali, ó Ele tá indo pra lá O que é aquele Pokémon ali? Tem um Oddish aqui Eu vi um Pokémon gigante indo pra lá, velho Eu tenho certeza E caralho, tá caindo muito framerate, mano Eu não sei o que tá acontecendo nessa floresta, velho Que merda Mano, eu vi um Pokémon daqueles... Mano, vocês viram a hora que a câmera rodou Apareceu um Pokémon ali, velho Grandã Eu acho que ele é um daqueles iniciais Eu não sei se ele é uma evolução de algum Pokémon Não sei Ah, não Eu perdi ele Caralho, ele já tá em outra direção, mano Acho que eu vi na direção errada Que merda, hein, jovens Caralho, esse framerate caindo loucamente aqui Depois vocês vão ver o que tá acontecendo Ah, já era Perdi o Pokémon Puta, eu não tô acreditando nisso, mano Sem maldade Que raiva Ele tá por aqui, rapaz Ó, tem mais Pokémonzinhos ali Ai, meu Deus do céu Mano, é muita árvore É muito difícil locomover por esse lugar Pior que eu gastei meu machado ali Pra fazer o Workbench, tá ligado? E aí já era Então eu não tenho mais machado Então eu tenho que realmente ir saltando aqui Como se eu fosse o Tarzan Versão Minecraft Pokémon louco Dos Paranauê, moleque Ai, caralho Isso que é foda, mas Isso aqui é uma bosta Aqui, ó Meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso, Tropius? Não, não sei quem é você, Tropius Eu pensei que você fosse tipo Um puta cara maneiro, Tropius Por que você me enganou assim, cara? Meu Deus, cara Que susto Vamos dar um Amber nele aqui Deixa eu ver se o Amber mata Eita porra, quase matou O Charmeleon tá levando dano pra caralho, mano Meu Deus, não dá um Fire Fang nele Vai, é bom que o Charmeleon vai subindo de nível Ó, já pegou nível 31 Beleza Eu vou lá, então Não sei o Pokémon Eu vou continuar rondando aqui Assim que eu achar algum Pokémon interessante E alguma coisa interessante, né? Eu fui embora, detalhe, né? Eu fui embora e larguei o Pokémon ali naquela hora Eita porra Um Prime Aby, um Obj Achei ali na treta, mano Bom, então é isso, pessoal Vocês tão vendo aqui O lugar é tenso Eu não sei porque tá caindo tanto o Frame Hatch Vou aproveitar e ver na configuração Se tem alguma coisa mal configurada Aqui, alguma misconfig E quando eu achar aí Então o Bubassauro Ou o Venossauro O Ivysauro Ou qualquer Sauro que eu quero Eu volto E continuo aí nessa gravação Espero que estejam gostando desse episódio Não saiam daí Bom, pessoal Passou correndo aqui por mim Um Squirtle, jovens Pois é, olha ali, ó Demorou Por que eu quero Squirtle, velho? Porque ele é um inicial Então talvez a gente consiga trocar Um Squirtle Por um Bubassauro com alguém Tá ligado? Então beleza, pegamos Vamos lá Vamos dar um Um Hum, não posso dar nada Com o Charizard Com o Charizard não Troca Deixa eu pegar o Garadus O Garadus é bom Porque ele não dá muito dano E ele também não leva muita porrada Eu vou tentar dar um Teco Eu vou tentar levar Eita porra Bora jogar Pokébola já Eu acho que talvez Deve até pra jogar uma Quick Ball Ah, eu tenho Dive Ball Dive Ball pra Pokémons d'água Vamos ver se é legal Aí, ó, eu vou trocar um Squirtle E uma Dive Ball E eu posso realmente procurar aí Por um Por um Por alguém queira trocar Ih, caralho O Squirtle ainda sobreviveu, rapaz Que filha da mãe Deixa eu ver que outra Pokéball Eu tenho aqui Que pode ser bem legal pra pegar ele Eu não vou gastar a minha última Ultra Fast, Repeat, Quick, Lure Ahn Eu vou jogar Net Ball Eu sei que é de inseto Mas vamos ver se eu dou certo Nessa bagaça aqui Pior que, mano Se eu encostar nele E lascou-se, né, velho Eu vou matar Vamos ver, ó Deu bastante waiting aqui Boa, garoto Capturamos um Squirtle Então talvez seja Uma ferramenta de troca aí Por um Bubassauro Certo? Eu tô aqui numa região Que eu acredito que eu vou achar ainda Um Bubassauro Eu vou continuar procurando E é que a coisa Eu posso usar esse Squirtle Pra trocar por qualquer outro Pokémon legal, né O Squirtle Não é muito raro de achar Mas é um Pokémon legal Ou talvez eu treine ele Afinal de contas Eu encontrei o meu War Tuttle O meu Blastoise Já no nível War Tuttle, né Então ele não é tão forte Quanto se eu treinar Um Squirtle De um nível Baixo, galera Pois é, né Estamos aqui Essa floresta é boa Já tô, mano Sem maldade Acho que já tô umas duas horas Aqui atrás do Do Bubba Mas não achei nada, né Tudo bem Ai, não Errei o salto Que merda Deixa eu comer umas melancia Aqui Olha o tanto de melancia Que eu já peguei Trinta melancia, jovens Ela recupera muito pouco De comida, mano Mas eu tô, mano Fazendo o que? Eu tô tentando me virar aqui, né Velho A gente tá tentando aí Achar ainda o nosso Bubassauro Eu não desisti Eu quero capturar ele Num nível baixo Sai leriba, caralho Enfim, pessoal Então eu vou cortar rapidinho E daqui a pouco Achando alguma coisa interessante Eu vou voltar Fiquem tranquilos Bom, pessoal Na busca pelo Bubassauro Eu achei um Natu Nível 23 E por que eu achei esse Natu? Porque olha o que vai acontecer agora Depois que eu dar um Flame Burst Cabuloso nele, molecada Só se liga, só Vamos lá, Charmeleon Vem em mim Vem em mim, Charizard Mas vem forte Vem com fogo Vem com asas Vem voando Porque o bagulho É louco, molecada Tá crescendo fodamente E tararã Tatatatatatá Garoto Logo já aprendemos o Wing Attack Que é voador Eu vou tirar o Ambar Porque é o ataque mais fraquinho que ele tem E talvez Bom, eu já tenho outros ataques de fogo Então substitui E olha só Quem estar Quem estar aqui não Quem está aqui Jovens O Charizard Bro Meu Deus Vamos ver o tamanho dele Que ele ficou aqui Do meu ladinho Do meu ladinho Olha que lindo que ele está Gente É um dos meus favoritos Sério Vamos voar Vamos, vai Wow Charizard is flying Bitches O Charizard está voando Rapaziada Olha só Aqui na região Tem spawn de Bubassauri Então o Charizard talvez até me ajude A localizar O meu Bubazinho Mas o mais irado É que de fato Estamos voando Nas costas De um Charizard Olha só Que lindo Cara Que lindo Que emoção Deixa eu mudar de câmera aqui Para a gente ver Um outro ângulo Desse voo irado Olha que da hora Moleque Miranha Olha que muito louco Meu Deus do céu Essa é a realização De muitos sonhos de criança Viu pessoal Bom Eu vou continuar procurando Por aqui o Bubassauro Que eu acredito Que ele está aqui por perto E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado E caralho Ainda não acabou o vídeo Vamos lá É só procurar Então o Bubassauro Chega Charizard Vamos descer Charizard Desce Desce Então tá bom pessoal Não saio daí Até Eita porra Daqui a pouco Bom pessoal Então é o seguinte Depois de muito tentar Muito procurar Muito correr Sério Eu acho que eu estou Umas duas horas aqui Sem parar procurando Eu oficialmente Não achei o Bubassauro Né criança Esquisita Nossa é muito feio Moleque Meu Deus do céu Deixa eu dar um soco Nesse moleque aqui Eu cansei galera Eu cansei de procurar o Bubassauro Eu tive forte Desinformação Eu vou morrer Eu vou morrer Socorro Socorro Eu vou morrer de fome Eu não posso morrer de fome Meu Deus do céu Eu não tenho comida Eu não tenho comida Eu não tenho comida Eu vou cair de fome Que merda Bom eu não vou cair Porque eu não morro De fome Ele ficou com um coraçãozinho ali Eu vou pescar um pouquinho De mais de carpas Fazer um peixinho frito Aqui pra nós E eu vou descansar Um pouco de mais Esse episódio Pessoal Lembrando Tem episódios Todos os sábados Domingos Terças e quintas De além dos campeões Eu queria agradecer o apoio De todos vocês E lembrando Que esse episódio aqui Ele teve um ator principal Que é o nosso querido Charizard Pessoal Pois olha Quanta mais de carpa ali Eu bugou o mapa Então eu vou conseguir ir lá pegar elas Eu demorei umas configurações Talvez o FPS agora Cai um pouquinho menos E bom pessoal Mais uma vez Muito obrigado Pelo apoio com esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo E voltando aqui Para continuar acompanhando a série Se você não viu nenhum episódio Aí na descrição Vai ter o link Da série completa De todos os episódios E não percam Porque realmente É uma das melhores E mais épicas séries No canal E quem tá fazendo isso É épico pra caralho É vocês Se vocês tiverem sugestão De algum Pokémon Pra eu capturar E tal Deixem nos comentários Eu acho que a gente já tá pronto Pro terceiro ginásio Que a gente vai enfrentar Só na semana que vem Então Eu tô tranquilão Por enquanto Eu tô tentando também Ver se eu consigo Achar alguém Pra dropar chapéu E Pokébola Aliás Pokébola não Masterbola Porque acho que a gente Precisa se preparar Pra começar a capturar Pokémons lendários Certo? Vocês viram que eu pesco De lonjão Aqui ó Nem vou pra cima não Eu venho de longe Só vou no arremesso Da Pokébola ali ó Eu já peguei 12 peixes Já é o suficiente Já Mas eu vou continuar Aqui pescando um pouquinho Bom pessoal Eu vou só pescar aqui Terminar de pescar Comer Alimentar meu personagem E vou sair fora Então Muito obrigado Por ter deixado o vídeo Estar aqui Espero que tenham gostado Mais uma vez Caralho Talvez Ganfio Vem cá Magikarp Essa maldita Peguei Ai detalhe Vocês viram que o Garodos ganhou o Dragon Rage Pois é O Garodos é legal Porque ele começa Como Pokémon marinho E começa a virar Um dragão marinho Entre as muitas buscas Que eu vou fazer Acho que eu também quero Um Dragonite Eu gosto pra caralho Do Dragonite Mas eu realmente Ainda não pensei no time Eu quero os 3 iniciais O Blastoise O Charizard E o Venossaur E ai eu vou precisar Realmente correr atrás Depois de outros Pokémons Pra completar Eu acho que eu vou precisar De um Psíquico Todo mundo falou Mas eu ainda não sei qual Pensei no Alakazam Eu lembro que no Game Boy Eu gostava muito Mas como faz uma bica Que eu não jogo Eu não tenho certeza Se ele é uma boa escolha Enfim A gente vai pensando juntos No que que falta pegar E tudo mais E é por aqui Que vamos terminando Mais este excelente episódio Gente eu preciso De carvão urgente Mas aqui que a gente Vai terminando Espero que tenham gostado Espero vocês no próximo episódio De A Liga A Lenda dos Campeões Aliás outra coisa Que eu preciso fazer É mudar minha casa Lá pra cima né Qualquer hora eu mudo ela Lá pra cima Lá do Daquele pico lá Da Torre Patife Porque afinal de contas Eu construí lá Mó trampo E não tô indo morar lá Enfim pessoal Muito obrigado Por ter deixado esse vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patefo Até lá E Vá Lê Não Tem que dançar Pra terminar Aliás não tem que dançar não Tem que ter o Charizard do lado Pra dar tchau Pera aí Charizard Aqui Sai Charizard Vamos terminar voando Vamos Isso aí galera Até a próxima E Vá Lê Ai Eu soltei do Charizard Esqueci que eu ia soltar Do Charizard Valeu galera Falou Tchau 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 Tchau